A cada vez que eu não pedi desculpa A cada vez que eu transferi a culpa A cada vez que eu molhei seu rosto Você foi secando aos poucos E dessa vez você não foi pra casa de nenhuma amiga pra desabafar E dessa vez você nem se deu o trabalho de me bloquear Deixou claro que já tava escrito, mas eu não quis ler Que a minha saudade é o resultado Do que eu não disse e deixei de fazer Pra cada um que não cuida Pra cada um que não beija Pra cada um que só briga Tem outro esperando ela